Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo foi um pedido de um de vocês, pois foi a Laura Maria aqui do YouTube que pediu pra mim. Ela disse, Dr. Dayan, tenho mais de 50 anos e quero alguma alimentação pra melhorar a minha pele, meu cabelo e minhas unhas. Laura, beijo pra você, obrigado e tá aqui o vídeo que eu prometi pra você. E se assim como a Laura, você quer saber quais os alimentos que melhoram o seu cabelo, sua pele e suas unhas, beleza, começa logo descendo nos comentários, se inscreve no canal, aproveita e verifica se o teu sininho tá ativado, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp, principalmente com o de mulheres. Mulheres se preocupam com como é que tá a pele, cabelo, unha, isso é importante pra mulher sim. O importante é a gente entender que quando cabelo, pele e unha começam a ficar feios, é porque o seu corpo já tá sofrendo algum grau de desnutrição. Então, a pele, cabelo e unha, digamos assim, não são os órgãos mais vitais, mais importantes do nosso corpo. Então, a tua energia, os teus nutrientes, as tuas vitaminas, prioritariamente vão pra o cérebro, pra o coração, pra o fígado, pra outros órgãos, digamos, mais importantes. E aí, quando você não tá comendo bem, esses outros órgãos não vão ficar sem nutrientes, mas a tua pele vai. Eu sempre comparo, porque é a mesma coisa que você tá construindo a sua casa, e no meio da construção, você tem que ter dinheiro pra construir as paredes, pra rebocar, pra fazer os banheiros, mas aí falta dinheiro no final da construção. Então, você vai fazer o quê? Vai terminar a sua casa, vai cobrir, vai colocar a telha, mas você não vai gastar dinheiro com lustre, você não vai gastar dinheiro com móveis decorados, não. Você vai fazer o básico, porque foi o dinheiro que sobrou. Nosso corpo é a mesma coisa. Quando falta nutriente, ele leva pra coisas mais importantes e deixa faltar na pele, cabelo e unha. Então, pele, cabelo e unha são os primeiros órgãos a darem sintomas de desnutrição e são os últimos a receberem a mesma nutrição. Então, a sua aparência física, ela tem relação total com a alimentação. Não pense que um cosmético francês, que um creme... Não, isso aí não vai adiantar se você estiver comendo mal, não. Não pense que uma pele macia, uma pele aveludada, um cabelo sedoso, cheio de brilho, umas unhas compridas, eu não vou nem mostrar a minha, que estão cheias de carvão da churrasqueira. Então, esquece. Não tem hidratante que resolva uma pele seca por falta de nutriente. Você sabe onde você vai encontrar a maciez da sua pele, a beleza da sua pele, na sua geladeira. E o melhor é que isso é mais fácil do que você imagina. Você às vezes pensa que a sua pele vai ficar bonita, se você tiver os cosméticos da Vera Fischer. Eu não sei como é que tá a Vera Fischer, mas não. Mas assim, não é nada disso. Você vai conseguir na sua geladeira, na feira da sua casa. Aí seria mais, Dayane, se fosse assim, os pobres que não têm dinheiro pra comprar coisa cara, eles teriam a pele melhor. E muitos têm. Sabia disso? Muitos têm. Mas essa questão de pobreza e riqueza não tem muito a ver com alimentação. Tem muita gente rica de dinheiro comendo como pobre. E tem muita gente pobre de dinheiro comendo como rico. Então, comer beterraba, comer mamão, comer carne, isso é comer como rico. Agora, comer com x-egg bacon, com pizza, com coisas diet light, isso é comer como pobre. Não sei se você entendeu bem o trocadilho. Nós temos que ser ricos não no valor financeiro do alimento, mas no valor nutricional. Tem muita pessoa pobre financeiramente que vive igual um milionário, porque planta o que come e só come coisas saudáveis. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar dos alimentos. E o primeiro alimento da lista que eu trouxe pra vocês aqui é couve. Couve é extremamente barato, é um vegetal folhoso, verde escuro, rico em magnésio, vitamina C, ferro. E você pode comer cru, você pode comer aquecido, você pode jogar no feijão, inclusive dá pros seus filhos. Ah, não tem um tempo, você pode fazer suco de couve. E fazendo suco de couve, você não vai coar o suco, que é pra receber as fibras do suco. E essas fibras vão ajudar a alimentar as bactérias boas do teu intestino. Agora, lembrando o quê? Que você não vai comer couve e achar que amanhã a tua pele tá melhor. Não, a pele se renova. É um processo de renovação. Então, você precisa ir de pelo menos 28 dias pra você perceber a diferença. Então, você tem que comer constantemente. Então, não invente. Tem gente que diz assim, ah, eu só como couve quando eu tô de dieta. Não existe isso que tá de dieta. Não existe eu estou de dieta. Eu como desse jeito. Eu como couve sempre. Tem que falar assim. Ah, mas eu não consigo. Se organize. Você não se organiza no trabalho? Pelo menos eu espero que você organize. Nas planilhas, nas gavetas, nas estantes, no Excel. Se você trabalha em casa, você não se organiza? Por que você não organiza a sua vida dentro da sua casa? Tem muita mulher, por exemplo, que hoje em dia tá trabalhando fora. Hoje as mulheres trabalham fora, tanto quanto ou mais do que os homens. Mas, ah, eu trabalho fora. Aí, fora é uma organização incrível, mas em casa a sua própria vida tá desorganizada. Eu sei que muitas organizam uns dois turnos em casa e fora. E aí, falta, às vezes, organizar a sua própria saúde. Segundo alimento que eu sugiro que você coma pra melhorar a sua pele, cabelo e unhas, é o mix de castanhas. Então, todo mundo quer ter uma vida saudável, é importante que tenha uma sacolinha em casa. Um mix, uma mistura de castanhas com a castanha do Pará, pistache, castanha de caju, enfim, várias castanhas, oleaginosas e frutas secas. Essas castanhas são ricas em vitamina E, selênio e zinco. Já as frutas secas, você tem que ter cuidado caso você seja diabético. Essas frutas secas, elas são pequenas, mas são bastante concentradas em açúcar. Aí você diz, ah, Daiane, mas é caro. É caro, eu sei que é caro, o quilo. Mas você não precisa comprar um quilo. Compra só um pouquinho, compra por semana, é só pra comer um pouquinho também. Não é pra encher o bucho com castanha, é complicado. Conheço gente que come um quilo de castanha, meio quilo de castanha. Isso faz até mal. Um outro alimento importante pra pele, cabelo e unhas é a maçã. Os antigos já falam que coma maçã todo dia e você não precisará ir ao médico. Se você quer saber mais sobre maçã, nós temos um vídeo no canal, vou deixar o link aqui pra você assistir. Mas maçã, a casca dela tem fibras. E a maçã tem licopeno, tem antocianinas. E a maçã é um protetor solar natural. Possui beta caroteno, que inclusive é um protetor solar da retina. Muitas pessoas têm uma doença na retina chamada degeneração macular devido ao sol. Então você pega sol demais, não usa protetor solar, não usa óculos de proteção ultravioleta. E aí termina que você vai perdendo sua visão com o passar da idade. Pois quem come maçã tem menos chance de perder a visão. Falando em beta caroteno, lembrar também do tomate. Tomate é ótimo também em relação a isso. Você pode usar, por exemplo, o molho de tomate. Tomate aquecido, esmagado, ele é até melhor absorvido. E é bom também pra os homens, pra evitar câncer de próstata. Olha só gente, é muito simples. Você pegar uma cenoura baby, que chama aquela cenourazinha pequenininha, com mais tomate cereja, leva pro trabalho, leva pra qualquer lugar, num depósitozinho, tipo tapaué. Tapaué? Propaganda não, viu? E aí você faz um lanchezinho, come ali até gostoso. Eu não sei você, mas eu adoro comer tomate cereja. Aí você pega, olha a dicasinha de lanche. Pega um depósitozinho, um tapaué, mistura cenoura baby com tomate cereja, bota umas castanhas, dá um super lanche. Outro alimento importante, se você quiser melhorar pele, cabelo e unha, é aveia e linhaça. Aveia tem silício. Eu não consigo ver uma pele boa que não usa silício. O que tem silício também é a maioria dos nossos chás. Então pele boa, você tem que comer banana, você tem que comer aveia, você tem que comer canela, porque canela diminui também a resistência à insulina. E quanto mais resistência à insulina, mais açúcar sobrando no seu sangue e mais uma coisa que a gente chama que é a reação de glicação, caramelização. Teu corpo vai ficar inflamado, tua pele vai ficar pior. E a aveia também tem vitamina E, que ajuda no intestino. Tudo que ajuda no intestino, ajuda a pele. Linhaça é outro alimento também rico em vitamina E. Agora, o ideal é você triturar a linhaça antes de comer. Você não pode triturar e deixá-la fora da geladeira. Tritura, deixa dentro da geladeira, ou então come a farinha de linhaça. Outro alimento é o mamão. Eu não aconselho pra você que quer emagrecer ou que tem diabetes, comer muito mamão papaya, que ele vai te engordar mais do que o outro. Outro alimento muito bom, não somente pra melhorar a pele, cabelo e unhas, é a batata yacon. Batata yacon é muito usada por diabéticos, porque melhora os níveis de glicemia no sangue. E ela também, a batata yacon, ajuda a alimentar as bactérias boas do intestino. E como vocês já sabem, tudo que melhora o intestino, melhora o corpo todo. E aí vem os ovos, ricos em proteínas, em gorduras boas. Em colina, fosfatidilserina. O ovo traz proteínas que vão ajudar na formação do colágeno. Outro alimento muito importante é a sardinha. Sardinha rica em ômega 3, tem cálcio. As pessoas pensam que só o que é rico em cálcio é leite. Na verdade, a sardinha tem muito mais cálcio do que o leite, devido aos ossos da sardinha. O ideal é que você coma a sardinha congelada ou fresca, mas não coma a enlatada. Muito importante também você suplementar com vitaminas do complexo B. Principalmente porque a gente precisa de biotina. Mas se você não quer suplementar, coma banana. Mas é importante antes de pensar em suplementação, você fazer exames de sangue para saber se você está com carência ou excesso de vitaminas e minerais. Outra coisa importante é você saber que existem outros motivos que não há deficiência nutricional de queda de cabelo. Principalmente hipotireoidismo, estresse e anemia. Pode ser que você esteja com um desses problemas se você está com queda de cabelo. E no caso da anemia, é importante você comer alimentos ricos em ferro. E aí vem os vegetais folhosos, como eu já falei, o espinafre, couve e carne vermelha. E as pessoas às vezes querem ter uma pele mais hidratada. Todo mundo quer ter uma pele mais hidratada. E uma coisa que ajuda na pele mais hidratada é a beterraba. A beterraba ajuda a reter mais água na pele. Assim como as pessoas querem ter um cabelo mais brilhoso, mais hidratado, você pode usar óleo de coco nas pontas do cabelo. Nunca deixe, nunca se automedique. Procure sempre um dermatologista quando notar que tem alguma coisa estranha. O dermatologista fez medicina por quê? Porque ele tem que entender do corpo inteiro para tratar os cabelos. Eu considero cabelo, pele e unha como aquele botãozinho do peru da assadia. Lembra que você assava na minha? Não sei se ainda existe isso, mas o peruzinho sempre estava no forno, ele levantava e dizia que estava pronto. Então, o cabelo, pele e unha é um termômetro para você saber se você está bem ou não. Outros alimentos que você não pode deixar faltar para você ficar bem de cabelo, pele e unha é limão e frutas cítricas. Acerola, limão, laranja, mas não é suco, tá certo? É comer a fruta mesmo. Também não pode faltar água, é básico. Como é que você quer ficar com a pele brilhosa, sedosa, hidratada se não bebe água? Então bebe aí, faz as contas, 30 ml por quilo de peso por dia. 30 vezes 70 dá 2.100 ml, ou seja, 2 litros e 100. Então faz as contas mais ou menos. Se você está com a unha quebradiça, rachando, provavelmente isso é deficiência de zinco. Geralmente a deficiência de zinco aparece por manchas brancas na unha, o pessoal chama de mentira, né? Ou então rachadura na unha. E zinco você vai achar em ovos, vai achar nas carnes e nas oleaginosas, castanhas, por exemplo. Muitas pessoas preferem suplementar zinco, né? Normalmente a suplementação é feita com 15 mg diárias de zinco. E geralmente você usa junto do zinco cobre, mas isso você tem que fazer com o médico. E se você parar pra fazer as contas, Dayane, isso tudo que você está falando sai muito caro. Eu desafio você a comer tudo isso que eu estou falando e a cortar os industrializados e ver por quanto sai no seu bolso. Eu faço isso no dia a dia e hoje eu gasto muito menos com comida do que quando eu gastava quando eu só comia porcaria. Você não pode esquecer também de forma alguma do meu queridinho dos alimentos que é o abacate. O abacate é rico em vitamina E, é rico em biotina e vai até ajudar a retardar o aparecimento dos seus cabelos brancos. O óleo de coco também é excelente. Você pode tanto usar de manhã uma colherinha de chá junto do teu café, fazendo café, a prova de balas. Como eu já falei, passando também no cabelo. Lembrando que cúrcuma também é muito bom, principalmente pra você evitar fungo nas unhas. Até pra tratar fungo nas unhas. Você pode fazer uma pastazinha de... Você pode fazer uma pastazinha de cúrcuma com óleo de coco. Olha o segredinho. Preste atenção, você pode pegar 30 gramas de cúrcuma e 45 gramas de óleo de coco. Mistura e faz uma pastazinha, deixa na geladeira. Todo dia, quando chegar em casa à noite, passa nas unhas. E tira quando for dormir. Se quiser dormir e passar a noite com esse creme também, com essa pasta, pode passar. Cúrcuma é anti-inflamatório, cúrcuma é antifúngico. Outra coisa que é antifúngico, que pouca gente sabe em relação às unhas, é o orégano. E você pode, inclusive, usar via oral o óleo essencial de orégano. Bom, gente, eu passaria aqui o dia inteiro falando de alimentos que vão melhorar a pele, cabelo e unha. Tem muita coisa. Se você quiser, a gente faz um segundo vídeo, porque eu já me estendi demais. E eu queria saber de você. O que é que você come que você percebe que faz melhorar suas unhas? Um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, gente!